Olá pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês como desmontar um leitor de DVD-ROM, o mesmo pode ser usado para CD-ROM. Como fazer a limpeza da lente, dar uma análise, fazer uma manutenção nele. Tem muitos leitores que eles param de ler parcialmente. No caso desse leitor aqui, ele não está lendo CD, ele só lê DVD. Tem leitor que ele para de ler CD, DVD, ou ele para de gravar um CD ou DVD. Quando ele para parcialmente, pode ser sujeira na lente. Ou até mesmo ele parou totalmente de ler ou gravar, pode ser sujeira na lente. Eu vou ensinar para vocês como desmontar ele. Tem pessoas que desmontam de forma errada. Ok? Aproveitando o vídeo, para quem não conhece o curso Conserto de Placa Mãe, está aqui 3 DVDs, 48 videoaulas. Na descrição do vídeo tem o link para vocês conhecerem o curso. Então voltando aqui, as pessoas o que elas fazem? Elas já vão tirando aqui os parafusos da parte de baixo. Você não deve fazer isso. O primeiro passo é desmontar a frente dele. Nós vamos usar aqui o clips para abrir a porta. Nós vimos aí no vídeo anterior como fazer a abertura. Está só empurrar aqui. Aí, está vendo? Veio para frente, puxa. E aí nós vamos tirar essa parte da frente aqui. Está vendo a parte de baixo? Tem três travas. É só empurrar essas travas aqui para frente e para baixo. Com cuidado, ela vai sair facilmente. Ok? Agora nós voltamos aqui. Essa parte. Nós vamos tirar essa moldura. É só apertar aqui com a chave, essa trava, puxar e fazer a mesma coisa do outro lado. Apertar e puxar. Pronto. Já desmontei a parte da frente. Nós temos acesso aqui ao LED, ao botão. E agora nós vamos remover os quatro parafusos aqui na parte de baixo. Após remover os quatro parafusos, vamos levantar aqui a tampa. Certo? Vamos deixar aqui de lado. E aí nós viramos aqui o nosso leitor e tiramos a tampa de cima. Então pronto. Vocês viram como é simples e rápido abrir aí um leitor. E aqui nós temos a lente. Então a sujeira que cai sobre a lente faz com que ela não consiga ler aí os DVDs, CDs ou até mesmo fazer a gravação. Então para limpar a lente, nós vamos precisar do álcool isopropílico. Ele é recomendado para lavar placas eletrônicas, lentes, leitores. Então é o líquido próprio que nós vamos jogar aqui na lente. E um cotonete. Então vamos jogar aqui o álcool sobre a lente. Não tem problema, pode jogar. Bastante, bastante gotas. Você vai vir aqui com o cotonete e vai passar. Sobre a lente. Vou jogar aqui mais um pouquinho. E pronto. Essa forma que você vai fazer. E aí você vai colocar a tampa aqui. Para proteger a lente. Não deixa aberto. Deixa secar com ele fechado. Porque se você deixar aberto, as impurezas do ar vão cair sobre a lente. Deixa eu mostrar aqui. Quando eu for colocar a tampa, tem que travar aqui essa parte. Então aqui nós temos a parte do circuito que faz a porta abrir e fechar. Nós temos aqui um motor. O botão. Então se a porta não está abrindo nem fechando corretamente. Tem que ser verificado essa parte. Tem que desmontar e dar uma verificada aqui. Eu vou montar ele. Então eu coloquei a tampa. Tem que encaixar aqui a parte de trás. Vamos colocar essa outra parte. Tá vendo? Foi encaixado corretamente. E os parafusos. São quatro. Após apertar os parafusos. Nós devemos empurrar aqui novamente. Essa parte aqui você vai ver que tem uma alça branca lá dentro. É só empurrar aqui com o clip. Você vai vir para frente. Puxa. Vamos colocar essa moldura. Tá vendo? Moldura. Só encaixar ela. E apertar cuidadosamente. Vai fazer um estralo. Travar todas as partes. E aí encaixamos a parte da frente aqui. É só colocar em cima. Apertar. Fechar. E pronto. E fazer os testes. Então foi mais uma dica. Ensinando como limpar a lente. Do seu leitor. É uma manutenção também. Tá preventiva. Para não acontecer de você ficar na mão. E não se esqueça de clicar no gostei. Dá um joinha. Ajuda bastante o canal. Compartilhe. Divulgue. Toda semana. Vídeos novos de qualidade aqui no canal André Sisp. Onde vai ampliar mais e mais os seus conhecimentos. Ok? Abraços. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.